Música Perseverança tem a ver com os lugares pra onde você vai depois que erra Os lugares pra onde você vai depois que algo foge do controle André, a minha empresa tá quebrando, eu não sei pra onde ir Irmão, vai pra perto de Deus, corre pra ele O pecado, a religião vai falar, ei, você precisa se afastar de Deus Agora Jesus vai falar, irmão, corre pra graça, se esconde em mim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará Existe descanso, isso é muito poderoso Pra aqueles que buscam refúgio Existe descanso pra aqueles que habitam a sombra do Deus que pode todas as coisas Você percebe o quanto é sutil algumas chaves que a palavra carrega? Ela fala de habitação, preste atenção nisso, irmão Só essa primeira chave, eu creio que já vai liberar o destino de muita gente A palavra fala de habitação Porque habitação é completamente diferente de um lugar de visitação A palavra não está dizendo, aqueles que correm pra Deus quando tudo vai mal Descansarão a sombra do onipotente, não, não, não Não está dizendo, aqueles que buscam em Deus quando a crise chega, não, não Está dizendo, aquele que habita a sombra do onipotente Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Encontrará descanso Você percebe que o descanso é fruto da habitação? Você percebe que a habitação é reflexo de relacionamento Porque alguém que habita precisa se relacionar Alguém que habita em algum momento decidiu permanecer Alguém que habita em algum momento falou Quer saber? Eu estou cansado de ir pra todos os lugares Tentar todas as coisas, eu estou cansado de andar em círculos Eu decidi, eu vou firmar as minhas estacas aqui Eu decidi, eu vou construir os alicerces da minha casa, da minha família, da minha história Aqui, sobre essa rocha inabalável E Deus está dizendo, ei filho, porque você escolheu a minha rocha Como lugar de esconderijo e habitação A minha sombra, você encontrará descanso Deus está ensinando princípios desde a queda de Adão Que são aplicáveis pra nossa história hoje também Tem gente que está dizendo, ah, mas você não sabe o que eu fiz Irmão, eu não sei, mas Deus sabe E ainda assim, Ele decidiu se entregar por você Quando Jesus se entregou naquela cruz Ele sabia do que faríamos Deus não se entregou, Jesus não se entregou por nós Porque nós merecíamos É porque Ele desejou E a gente precisa entender a diferença entre mérito e desejo Nós não vivemos milagres porque merecemos Nós não estamos de pé porque merecemos Nós não fomos gerados porque merecemos Porque a gente parte de um pressuposto Fomos gerados antes de fazermos qualquer coisa Ou seja, Deus liberou uma palavra de vida sobre nós Nos enxertou no ventre da nossa mãe Sem termos feito nada ainda Irmão, você não nasceu porque merecia nascer Você mereceu porque Deus desejou que você nascesse Somos desejados por Deus Desenhados por Deus Então como que um Deus que desejou você Abandonaria você? Por isso que Ele diz, olha Pode até uma mãe que amamenta o seu filho Se esquecer dele Eu todavia jamais me esquecerei de você Diz o Senhor Ele está dizendo É impossível Não faz sentido Eu desejei você antes dos seus primeiros acertos E por isso eu continuei desejando você Mesmo depois dos seus primeiros erros Não tem a ver com a tua performance, filho Não tem a ver com a tua identidade Eu olho pra você e me vejo em você E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmão Eu quero falar sobre perseverança Porque todas as vezes que a gente erra Existe sempre alguém preparado pra apontar o nosso erro Todas as vezes que a gente quebra Existe sempre alguém preparado pra apontar pro nosso fracasso Todas as vezes que a gente se perde Existe sempre alguém preparado pra apontar Pra gente dizendo Olha, ele desviou Ele, sei lá, desanimou Agora a grande verdade é que são poucos Aqueles que se preocupam em não trazer pra perto Você já parou pra reparar isso? Quando eu me converti Eu lembro que os meus amigos fizeram apostas Pra ver quanto tempo duraria a minha conversão Os que gostavam mais de mim Apostaram em um mês Um mês e meio Já são 14 anos E eu fico feliz de dizer que Todos eles perderam a aposta E todos eles, de alguma forma Foram alcançados depois Através daquilo que Deus depositou em mim Irmão, olha pra mim Quando a gente tá perdido Tem um monte de pessoas que se levantam pra apontar Mas a grande verdade é que o único que poderia Apontar os nossos erros Decidiu se entregar por nós Pra ter a gente de volta Isso é perseverança Perseverança é Mesmo que eu caminha Passos largos pro lugar errado É eu entender Cara, existe um Deus que me ama Continua de braços abertos E eu preciso abater a poeira Eu preciso me recompor E voltar pro lugar de onde eu nunca deveria ter saído Eu não vou desanimar Até que se cumpra o que Deus prometeu Eu não vou parar Mesmo que coisas mudem Situações, cenários Pessoas se levantem Gigantes venham contra mim Eu vou perseverar Porque aquele que me prometeu É fiel pra cumprir Perseverança tem a ver com olharmos menos Pros nossos erros E também pros nossos acertos E olharmos mais Pra aquele que nos prometeu Porque tem momentos, irmão Que a gente fica amedrontado A gente pensa em desistir Porque quando a gente olha pro tamanho Da batalha E a gente olha pra nós mesmos A gente fala Cara, é impossível Estamos desanimados Muitas vezes Cansados Acuados Porque buscamos em nós As respostas Para as batalhas Que estão diante de nós Mas Deus está falando Ei, tira o teu olhar De você E coloca o teu olhar Em mim Você vai perceber Que por maior que seja A tua batalha Nenhuma delas É maior do que eu Eu vou falar do que eu Eu vou falar do que eu Eu vou falar do que eu